Taxistas e motoristas do transporte escolar, duas categorias duramente prejudigadas com a pandemia, ganharam mais tempo para fazer a renovação do Alvará. Com o decreto, os taxistas e os condutores de transporte escolar só vão renovar o Alvará a partir do ano que vem. Antes, o procedimento tinha que ser realizado sempre na data de aniversário do Alvará de cada profissional. Foram duas categorias que sentiram muito a questão da pandemia, em especial o transporte escolar e o táxi. Mas o transporte escolar principalmente, porque com a paralisação das aulas, o faturamento praticamente zerou. Então é um benefício que prorroga por um ano a necessidade da renovação do Alvará no aniversário de vencimento. É uma ajuda para que eles possam ter um fôlego nesse período para poder continuar com essas atividades. Os taxistas comemoraram a medida. Todos nós, depois da pandemia, estamos com o Alvará vencido. Então hoje para a SMTT regularizar, ia ser um corre-corre, porque imagina você 2.080 taxas para regularizar, fazer vistoria e tudo mais. E sem contar o problema que com a pandemia, muita gente ficou numa situação complicada até para ajeitar o carro. Então provavelmente em determinada vistoria alguns não iam passar. Para os condutores de transporte escolar, a prorrogação representa um alívio. A categoria que está em desespero, isso foi um alívio, porque estamos aí sem previsão de retorno às aulas. Se provavelmente voltar, não vai voltar como era antes e sem condições de ninguém estar sendo fiscalizado. Ao todo, cerca de 2.400 profissionais serão beneficiados. Eles ganharam mais um ano para organizarem as finanças. Vem sendo agora, por exemplo, a partir do dia 20 de outubro, só vai fazer essa renovação do Alvará em 20 de outubro do próximo ano. Então ele ganha um ano para fazer essa renovação e ter aí uma ajuda, um fôlego para se adequar, para poder, enfim, ter mais tranquilidade nessa renovação.